Essa é uma jiboia da espécie Boa Constrictor, uma das serpentes mais distribuídas pelo Brasil. Pertence à família Boide, a mesma das Salamantas, das Sucuris, das Suassubóias e das Periquitambóias. Deixamos aqui nos cards um vídeo sobre o assustador bafo da jiboia, registrado durante um dos nossos resgates. Elas são vivíparas, de atividade noturna, habitat terrícola e arborícola e dentição áglifa. Se alimentam de aves e mamíferos, mas também podem se alimentar de lagartos e anfíbios. Matam suas presas por constrição. Atualmente elas também são comercializadas legalmente como pet. Se vocês quiserem saber mais sobre a criação de serpentes pet, assistam a essa playlist que deixamos nos cards. Gostaram dessas curiosidades? Para aprender mais sobre o mundo das serpentes, inscrevam-se no canal e assistam aos nossos vídeos. Esperamos por vocês! Tchau!